e fala galera beleza aqui é o dinossauro bom pessoal tô mais uma vez aqui no ferro velho do meu pai pessoal fica são as helicas aqui ele falou que achou um alguns jogos né meu não sabe se é videogame ou não eu vou dar uma olhada galera onde ele deixou porque ele não tá aqui de novo toda vez que eu venho aqui ele deu uma saída aí perguntar até para o rapaz aqui do lado ele não pode tentar ligar para ele aqui para ver se ela cinco horas cinco horas você chegou tá meando arroz aqui galera ó ó isso aqui é relíquio não a moto é um relógio e acabar o dia da cerveja e o cara tá tomando a cerveja esperando meu pai ali mano deixa eu dar uma revirada aqui então galera muita coisa depois vou lá no outro ferro veio lá para a gente ver que a gente acha lá em caramba tem até um negócio de mijatório sei lá de victório você está precisando de um desse você mija demais cada vez que eu venho aqui tem mais coisas para ver e aí galera aquela tampa lá da da yamaha tá aqui ainda não não apareceu comprador ainda não as baterinhas o tv lcd mano é só tampa de trás só fui seco a cadeirinha aí eu vou levar para a locadora e aí a galera tem uma pessoa aqui ó e aí o que eu gosto de cestinha da coca ali a bicicleta não tem nada interessante aqui não tem nada interessante eu vou mostrar um negócio para vocês não sei se eu já mostrei aqui ó então os computador faz tempo tá aqui ó acho que meu irmão guardou aqui pessoal que é da Apple ó esse aqui é um monte de capacete capacete plancha é que as planchas para surfar né levar na água nossa achei até dois real aqui cara rapaz vamos achei dois reais caçada gamer ó computadorzinho galera na Apple é o iMac ó tem muitos aí que puxa só uma raridade mano mas ele quem tá só uma entradinho USB tudo ó eu acho que certeza que não funciona mais ó ó se tiver interesse aí galera ó chama aí chama aí aqui pessoal eu lembro que esse troféuzão aqui ó ó o cuidado que não faz guarda aí né troféuzão foi o time do bairro aqui que ganhou né e eu lembro que eu era gandula cara nesse nesse jogo mano eu vou ver se eu acho uma foto aí vou e vou postar sei que eu tava ligando o e foi filmado a partida tudo eu tava de uma gandula acho que eu tinha sete oito anos buscando na bola no estádio lá no Novelli Júnior Novelli Júnior lá de Itu aparecidinha contra a primavera se não me engano deixa eu ver se tem a data do meu amor aqui não tem nem a plaquinha com a data mais e acho que não tem isso aqui é histórico não é uma pena tá assim né jogada E aí E aí galera beleza aqui o ferro velho aqui outro lado né do ferro velho do meu pai aí e pessoal olha que eu achei aqui cara perde o papelão pessoal sei lá se é o galinho da sadia aí ó caramba cara aí galera ó já caçada game né vamos ver galera que vai ter mais aqui ó caramba tava jogado ali pessoal ó acho que alguma criança tava brincando jogo fora sei lá meu e aí vamos ver que as coisas que tiver aqui tem uma geladeira aqui ó é bonita a geladeira da Consul aquela assim Eita fedor de esgoto. Eita fedor de esgoto. Tem um negócio de academia ali, galera. Mas nada assim de relevante aí de games, né? A gente procura coisa de games, né? A gente quer caçar tudo de games. Mas ferro velho tem muita coisa, tem muita relíquia, pessoal. Tem muita coisa assim que tem pessoas que colecionam, tem pessoas que... As coisas antigas, né, meu? Tem muitas coisas assim que servem para o uso também, né? Ai, caramba, quase machuquei aqui agora, vamos... E aí, galera? Só uma borda de futebol furada ali. Coisas de games mesmo. Nada, nada, nada. E aí, galera? Vocês que gostam de fuçar... Caramba! Aí, galera, o meu pai chegou. Ó o que tava aqui, cara. Eu nem vi, mano. Isso aqui é filme, mano. Deixa eu ver aqui, galera. Deixa eu ver certinho. O que que tem aqui é o meu Gilberto, o filme. Libro, áudio, 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 tem um joguinho aqui, sim, do PS2, né? Bonitinho. Michel Telor. Anipas Poderosas. Ó, tem outro joguinho aqui também, não sei para não, que é jogo. Jogo do PS2, galera. Ó, tem um clássico aqui, mano. Capcom Cássico Collection. Aí, sim. Deixa eu ver o que eu tenho aqui. Ah, tem o... Capitão Comando. Street Fighter. Street Fighter 2. Olha aí, ó. Coletando o boi. Deixa eu ver como que tá, ó. Ah, tá bonito, beleza. Tô, vai jogar fora, né, cara? E tem o Monkey Ball também, pessoal. Isso aí. Eu vou levar lá. Pra testar no videogame lá. E aí, galera. Beleza, ó. Então, essa aí foi a caçada, pessoal. Meu pai aqui, ó. Nos joguinhos pirata, né? Só pra mostrar o ferro velho pra vocês. Algumas coisas aí, né, pessoal. Algumas curiosidades lá. E, ó. O que que eu achei aqui, ó. O... Acho que é o Peru da Perdigão, né? Que eu mostrei pra vocês, ó. E, galera, tô levando esse aqui também, ó. Bíblia em áudio. Do Cid Moreira. É original. CD também, cara. DVD aí, ó. E os joguinhos do PS2 lá, pessoal. Então, é isso aí, galera. Vocês que curtem ver o ferro velho, a galera sempre pede, né? Fala assim, ô, Dino. Você não fez mais vídeo lá no ferro velho do seu pai lá pra mostrar pra gente? Então, mostrando aí pra vocês aí, galera. Beleza? Espero que vocês tenham curtido. E, galera, tô paindo um ferro velho lá em Boituva com o amigo meu. Falou que tem bastante raridade lá. É... Se vocês querem que eu vá, pessoal, comenta aí no vídeo aí, beleza? Deixa seu like aí. E tamo junto, galera. Falou, até a próxima. Abraços e tchau. 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 Tchau.